Tô aparecendo legal? Tô bonitinho? Tô aparecendo tudo certo? Vamos embora, amigo. Olá pra vocês, seja muito, muito bem-vindo pra mais esse vídeo que a gente tá gravando aqui sobre um assunto muito legal e que muita gente tá perguntando exatamente essa semana. Não me pergunte porquê, porque eu também não faço a mínima ideia. Aparentemente tá todo mundo querendo trazer o seu bichinho de estimação se embora do Brasil aqui pra Dubai. Então eu vou te explicar como é que funciona o negócio passo a passo. Ou pelo menos, mal rumo, até onde eu entendo aí pra esclarecer melhor pra você. Tá certo? Vamos embora. Seguinte, pra gente começar o assunto, vamos começar logo da parte chata do negócio. Porque tem umas leis aqui que é um pouco diferente aí do Brasil que fala sobre raças proibidas de entrar aqui. Quando você é proibido importar essa raça aí do Brasil ou de qualquer outro país aqui pra dentro de Dubai. E tem uma listazinha que eu vou ler aqui, que eu não decorei o nome dos bichos não, porque é raça que só aperte. Então, se você tem alguma dessas raças que eu vou falar agora, é proibido, tá? Você trazer de fora pra cá. Mas depois eu vou explicar um negocinho legal. Presta atenção, as raças que são proibidas de você importar aqui pra Dubai são Boxer, Doberman, Rottweiler, Pitbull, essa aqui que eu não sei como é que fala, Staffordshire, que eu não sei, deve ser tipo alguma coisa, tipo Yorkshire, mas é Staffordshire. Todos os Buterrier, American Bully, Mastiffs, que eu acho que, tipo, canário preso. Canário preso é tipo, é um cachorrinho que tem tanto no Brasil quanto na Argentina, é uma raça que tem lá também. Tosaíno, japonês, e todos os híbridos de lobo e cachorro, tipo, tipo, husky siberiano, sabe aquele bonitinho, que tem um zoinho bem bonitinho, que parece um lobinho? Pois é, não pode também importar de fora pra cá, tá? Tem outros, eu acho, se eu não me engano, deixa eu ver, Buterrier eu já falei, né? Bulldog eu já falei? Sharpei também tem esse, que eu acho que é japonês também. Enfim, se você é dono de alguma dessas raças que eu acabei de falar agora, infelizmente, por lei, você não pode importar eles, você não vai poder tirar a permissão do governo pra trazer o seu bichinho daí pra cá, tá bom? Isso aqui é só de cachorro, tá, pessoal? Eu não achei uma lista sobre gato, porque aparentemente todo tipo de gato, toda raça de gato pode vir embora pra cá, mas a listazinha de cachorro é essa, tá? Ok, então se você possui alguma das raças dos cachorrinhos que não estão nessa lista que eu acabei de te falar, você vai ter que seguir um passo a passozinho aí, show, e gastar um pouquinho de dinheiro aí, tá? Pra trazer o seu bichinho direto pra cá, porque, cara, não é um processo barato, pode ser um processo fácil, demora um pouquinho, alguns meses aí, um, dois meses, e custa um dinheirinho, tá certo? Agora tem duas alternativas, são duas opções que você pode seguir, a forma mais cara e a forma mais baratinha. Eu vou te explicar as duas agora, tá? Relaxa o bigolete, né? A primeira forma que você pode fazer, é você trazer direto pela empresa aérea que você tá contratando. Por exemplo, a Emirates, ela tem esse serviço de trazer o seu bichinho, e ela já faz tudo pra você. Você só dá a documentação, e ele já faz tudo pra ti. Só que, obviamente, ele vai cobrar um absurdo de caro, porque é a Emirates. Eles... É uma companhia cara, tá? Não tem pra onde correr. Eles cobram caro por todos os serviços que eles fazem, porque, pelo amor de Deus, né? Vamos combinar. Isso vai custar uns 20 mil reais pra você trazer o seu bichinho pela Emirates, com eles fazendo tudo pra você. Então, pra você que não tem 20 mil quanto pra gastar aí, pra trazer o seu bichinho, tem outras opções, tá? Que você pode estar entrando em contato. Tem empresas aí no Brasil que trabalham exatamente com isso, com relocação de animais. Então, você vai até eles, conversa direitinho com eles, e eles fazem todo esse processo pra você, sem cobrar todo o dinheiro absurdo que a Emirates vai te cobrar, tá? Essa é uma opção também. Se você procurar no Brasil aí, despachante de animais, ou viajar com seu animalzinho, você vai encontrar empresas especializadas nessa área de acertar toda a documentação pra você. Mas vamos entrar com detalhes aí, em tudo, em todas essas duas opções, pra você entender direitinho como é que funciona. Você vai ter que preencher um formuláriozinho pra registrar o seu cachorrinho, o seu gatinho, o seu pet, aqui com o governo de Dubai, tá? Então, eu vou deixar na descrição o link com todo o manual de uma empresa daqui. Não é uma empresa de translado de animais, mas é uma empresa veterinária, é uma clínica veterinária, que também tem esse serviço. Então, eu vou deixar aqui na descrição, você pode entrar em contato com eles também, se você quiser. Você pode só sair desse vídeo de ler tudo que tá no manual, que é exatamente a mesma coisa. Então, você que sabe, tá aí na descrição. Dá uma olhada lá também, que é importante. Então, você vai ter que preencher esse formuláriozinho pra registrar o seu cachorro. Depois, você vai ter que apresentar todas as documentações que eu vou falar agora. Que a primeira é um certificado da vacinação antirrábica, que é importantíssimo, você vai ter que apresentar junto com esse formulário. A cópia completa de todas as vacinas que o teu bichinho tem, tá? Não importa se é cachorro, se é gato. Você tem que mostrar todo o histórico de vacinação do pobre do coitado. É importantíssimo trazer também. Tem até uma listinha aqui, ó. É a rábica, distemper, canine, a hepatite canina, leptospirose. Tem uma listazinha que nesse link você pode encontrar mais detalhado, tá? Porque se eu for listar tudo aqui, nós estamos lascados, vamos passar duas horas falando o nome de doença que eu não sei nem pra onde é que vai. E além desses documentos que eu citei agora, você vai ter que trazer também uma cópia do seu passaporte. Obviamente, a cópia do passaporte do dono do animalzinho. Mas isso é meio que lógico, né? Pelo amor de Deus, você não vai viajar sem dizer que você é o dono. Por favor. Essa empresa que eu tô deixando aqui no link embaixo, eles fazem esse serviço também e não é tão caro assim pra trazer o animalzinho com eles, tá? Eles cobram algumas taxas pra cada uma dessas coisas que eu citei. Tipo, pra tirar o documento ele vai cobrar, pra trazer o animalzinho na Emirates ele vai cobrar. Então, obviamente, ele cobra por cada passo. Mas no final das contas, vai ficar entre 6 e 10 mil reais pra você trazer o seu animalzinho em comparação a 20 mil o dobro que a Emirates cobra, tá? E esse assunto, inclusive, teve uma ajuda de uma seguidora nossa aqui do Instagram que o nome dela é Renata Sade. A Renata, ela mandou porque a Renata tá se mudando pra cá daqui a um mês, mais ou menos. E ela tá vindo pra cá com duas crianças e o animalzinho dela. Então, ela tá por dentro, assim, de verdade de como funciona esse processo. Eu nunca fiz esse processo, eu nunca trouxe animal, nem criança. E ela tá trazendo logo os dois de uma vez. Então, ela mandou aqui no Instagram um texto gigantesco explicando passo a passo de como foi pra ela fazer todo esse processo de trazer o bichinho pra cá. Eu vou até pegar uns pontos importantes que ela citou aqui pra mim que também é importante pra você. Ela pegou a empresa aí no Brasil, tá? Ela fez pela forma mais barata que foi encontrando a empresa aí lá em São Paulo pra empresa fazer todo o processo de tirar documento e trazer direto pra cá, tá? Eu vou ver os pontos importantes que ela mandou pra mim, deixa eu ver. Ó, ela falou Número 1, você vai precisar de um despachante aduaneiro. Nunca nem ouvi falar essa palavra na minha vida, aduaneiro. Mas é um despachante aduaneiro que tu tem que encontrar. Ó, ele vai te ajudar com a documentação que você precisa pra enviar seu PET agendar voo junto com a companhia aérea. Ele sai mais em conta segundo o senhorita Renato que mandou pra nós, tá? Então tá aí, anota essa palavrinha aí que é super importante que é um despachante aduaneiro que tu tem que encontrar. Em São Paulo, você saindo de São Paulo tem duas opções de voo que faz escala por Frankfurt ou que vai pela Emirates que vem direto pra cá que ela diz que sai mais caro pela Emirates. Aí ela explicou porque que ela contratou a empresa, ó. Eles me guiam em tudo, eles ensinam como fazer o processo de adaptação do PET, a caixa de transporte porque vai ficar muito tempo na caixa. Quando o PET chega no aeroporto eles levam o animal pra passear, alimentam e cuidam do animal até ele embarcar pra ele vir embora direto pra Dubai. Olha que massa. Quando o PET chega em Dubai eles fazem a retirada do PET, levam pra passear, alimentam se precisar, dão banho e entrega direto em casa. Se liga no negócio, o negócio é arrumado. Ela falou que aqui em Dubai ela contratou uma empresa chamada Snoopy Pet que é conveniada com a Emirates. Ela disse que recebeu vários orçamentos no Brasil desde 24 mil reais até a 2 mil dólares que dá uns 6 mil reais ou menos 4 mil reais mais ou menos 4 mil reais em reais, obviamente. Ela falou também que um ponto muito importante é que o PET tem que tomar as vacinas específicas mas tem que estar tudo em dia que é as vacinas que eu te falei que está no documento aqui no link da descrição tá bom? Pelo amor de Deus olha lá que é realmente importante. Aí um ponto muito muito importante também que ela falou é que depois que você faz o exame de sorologia no PET que é o examezinho que fala todas as vacinas que ele teve que você tem que fazer o PET tem que ficar 90 dias no Brasil antes de embarcar ou seja você tem que fazer esse teste você tem que ter esse planejamento 3 meses antes de você vir-se embora tá? Então eu acho que seria o primeiro passo de tudo é você fazer esse exame sorológico que custa um pouco de dinheiro ela falou que custa uns mil reais pra fazer esse exame no cachorrinho ou no gatinho e você tem que ter 90 dias com ele no Brasil antes de vir e obviamente outra coisa que você tem que levar em consideração também é o custo de manter um animalzinho aqui tá? custo de veterinário é bem caro pessoal manter um bichinho aqui é realmente bem mais caro que no Brasil tá? exames pra você fazer com um animalzinho é caríssimo comida é caríssimo até dar banho normal é super super caro outro link que vai estar na descrição vai ser da empresa e do despachante que faz esse serviço aí no Brasil tá? porque essa Snoop Pet e essa que está na descrição também a DKC que a gente ama elas são aqui de Dubai elas estão localizadas aqui então talvez fique um pouco mais difícil pra você entrar em contato se você não fala inglês mas vai estar na descrição também o link pra empresa no Brasil e do despachante também aí no Brasil porque aí você pode bater uma palavrinha com ele ele com certeza vai te dar informações mais detalhadas do que eu tô te dando agora nesse vídeo tá? mas eu tô te dando um caminho tô te dando a luz tô te dando aí o beco pra tu seguir e chegar até ele tá bom? de nada muita gente me pergunta também em relação João o verão aí é muito quente como é que faz coitado desses cachorros tipo pra passear com o cachorro tá 50 graus lá fora imagina a temperatura que tá o chão desse lugar pro pobre do cachorrinho ficar pisando com a patinha dele então muita gente me pergunta isso e obviamente tem lugares aqui que são pensados exatamente pra esse tipo de situação tá? por exemplo tem um lugar que eu morava que chama JVC tem um lugar que é muito legal que chama Springs que são condomínios que você pode entrar lá se você quiser e eles tem áreas gramadas que são especiais pra você andar com seu cachorrinho tá? são áreas que você pode levar seu cachorro sem problema nenhum tem parques fechados lá você pode soltar o seu cachorrinho lá ou seu gato ou seja lá o bichinho que você tem e eles podem ficar correndo lá de boa passeando tranquilo e como é na grama não esquenta então é tudo bem pra ele andar outra coisa que você pode fazer também se você não tiver acesso a esses lugares ou tipo assim eu não vou pegar um carro e ir a esse lugar todo santo dia duas vezes por dia pro meu cachorro passear por favor pelo amor de Deus pense no seu cachorrinho coloque uma proteçãozinha na pata dele quando for verão pra ele andar no chão e não queimar as patinhas porque acontece tá gente? eu vejo muita gente andando com um cachorro com um gato por aí no verão e o coitado andando no asfalto e tá super quente sabe? então são cuidados que eu não devia nem estar falando mas tem gente que infelizmente não pensa nesse né? nesses pontozinhos porque afinal você também é difícil pensar em tudo então é isso pessoal se faltou alguma coisa aí se você acha que tem uma informação que ficou muito vaga e eu não passei direito pra você por favor vai nos comentários e fala João pelo amor de Deus me explica isso e isso e isso que eu vou fazer o máximo o máximo pra responder teu comentário e te ajudar da melhor forma possível tá bom? muito obrigado por ter assistido não esquece de deixar teu like se inscrever nesse canal se tu não for inscrito ainda e a gente vai se falando tá? é nóis tamo junto adeus é nóis adeus e aí Legenda Adriana Zanotto